Porque agora a gente vai falar sobre um outro assunto. O governador Rafael Fonteles entrega hoje várias obras de restauração de rodovias estaduais que dão acesso à Teresina. São PIs com trechos das cidades de José de Freitas e Nazária. Vamos ao vivo então falar com a Gorete Santos, que vai trazer as informações pra gente, Gorete, esses acessos que vão facilitar a vida de muitas pessoas que transitam por aí, né? Exatamente, Aline, porque são PIs de grande fluxo, né? Todas elas que dão acesso aqui à nossa capital. Essa série de inaugurações vai começar aqui pela PIs 130, onde nós estamos na saída sul de Teresina. É a PIs que liga a nossa capital às cidades de Nazária e Palmeiras. Depois o governador segue para José de Freitas, onde vai haver mais inaugurações também. São cerca de 148 quilômetros os acessos à nossa capital que devem ser inaugurados ao longo desta semana. A gente vai conversar com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, Leonardo Sobral, está aqui conosco para trazer mais informações, né? O órgão que é responsável por essa manutenção, conservação das nossas estradas estaduais. E aí está aqui para participar desse momento, trazendo essa boa notícia para a população dessas PIs sendo recuperadas. Só que foram mais de 100 quilômetros, né? O que foi necessário, na verdade, ser feito? Não se trata apenas de um tapa-buraco, nem de uma nova... É, na verdade, uma nova malha, né? Isso, bom dia. Nós assumimos o compromisso ao assumir o DR, a convite do governador Rafael, que no primeiro ano de governo iríamos entregar as três rodovias que dão acesso à nossa capital completamente revitalizadas. E como podemos ver, a PI-130, na região sul da nossa cidade, que liga Terezinha, Nazária e Palmeiras, foi completamente revitalizado. Aqui foram feitos os trabalhos de recapiamento com microinvestimento. Em algum segmento desta rodovia, nós fizemos a reconstrução, extraímos a capa asfáltica antiga por conta do recurso do tempo e aplicamos uma nova capa asfáltica, recuperamos a drenagem desta rodovia e também uma sinalização adequada para garantir total segurança para a população que utiliza essa rodovia diariamente. Como podemos ver, são sete horas da manhã e aqui não para de passar carro. É uma rodovia importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e do nosso estado, além de promover enormes benefícios para a população, pois garante um acesso facilitado aos serviços públicos de saúde e de educação. Aqui foram recuperados 110 quilômetros, um investimento do governo do estado de 25 milhões de reais. E daqui segue para José de Freitas, para a PI-113, inclusive lá há um trecho que necessitava de uma grande obra, incluindo inclusive obras de drenagem também, perto ali de Cabeceiras. Tudo isso foi recuperado? A PI-113, que liga Teresina, José de Freitas, José de Feiras e Cabeceiras, também passou por esse processo de recuperação desde o início deste ano e hoje nós temos a grata satisfação de, junto com o governador Rafael, poder entregar aquela PI, que é uma PI, um importante corredor de deslocamento de Teresina rumo ao norte do estado. Também completamente recuperada, sinalizada, com asfalto de qualidade e que será entregue para a população de Teresina e do nosso estado, do Piauí, hoje, logo mais. Posso citar também a PI-112, que é a terceira rodovia estadual que dá acesso à nossa capital. Quem sair ali da presidente Kennedy, indo para a União, Miguel Alves, Porto, também será entregue até 30 de dezembro, de modo que vamos conseguir cumprir o nosso compromisso público com a população de Teresina e do nosso estado do Piauí de entregar as três principais rodovias estaduais de acesso à nossa capital. A recuperação da malha viária, sem dúvida, é muitíssimo importante, evita acidentes, evita uma série de problemas, facilita o acesso de todo mundo. Mas é necessário também a conservação, a manutenção de todas essas rodovias. O que já foi feito ao longo desse ano? O que está previsto? Através de um trabalho dirigente, árduo e planejado, nós conseguimos instituir um programa, o programa Estradas Seguras, que visa justamente esse acompanhamento permanente em todas as rodovias estaduais. Tanto aqui as rodovias que dão acesso à nossa capital, como também as rodovias que dão acesso às cidades do interior. Diversos trechos já estão prontos, de norte a sul do nosso estado. No sul do estado, as rodovias estaduais, que ali em Corrente, Corrente Parnaguá, Parnaguá-Curimatá, Curimatá e Reneção também, estão sofrendo intervenções sérias do governo do estado, através do DR, para podermos recuperar o máximo de quilômetros possíveis e entregar para a população essas estradas. Essas estradas que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da nossa população. Quero agradecer ao diretor DR, Leonardo Sobral, pelas informações prestadas. Aqui é o Notícia da Manhã. A linha, ele falava no início, né, a respeito do grande fluxo que a gente observa realmente nessas PIs que dão acesso à nossa capital. Normalmente são pessoas que moram nessas cidades, trabalham aqui na capital. E além do fluxo de veículos de passeio, um fluxo intenso, há também muito transporte de cargas passando por essas rodovias. Além.